Eu vi aqui o Marcelo Pitol. E... foi bom. Parabéns pro grupo pela sua vitória. Agora a gente tem que continuar nesse rumo. A gente tá... deu uma motivada, deu uma... O clube, o time começou a pegar uma cara nova. Então tá de parabéns pelo resultado mesmo. Foi um bom empate. Pitol, você acabou sendo personagem do jogo, não só pelas defesas, mas também pela briguinha ou discussão que teve com o Neymar. Houve alguma coisa mesmo ou você utilizou aquilo pra gastar um tempo, fazer uma cera? Não, cara, até... no momento ali ele me acertou a perna. A televisão deve ter pego. E, pô, ele veio, a bola tava praticamente nas minhas mãos. Ele veio e deixou a sola. Ele devia estar bravo porque não tava conseguindo jogar. O nosso time conseguiu marcar ali bem. Não conseguiu concluir em gols que ele tentou. Então ele acabou... ele tava um pouco nervoso. Isso aí também eu usei um pouco pra... É lógico pra dar uma morcegada no jogo porque... A gente sabia que o empate era importante pra nós. Mas eles... eles vêm numa pressão aí, principalmente o Adilson. Que próprio Adilson falou besteira. Falou uma besteira na... Que... que acabar o jogo é vencer o jogo e é tomar cafezinho. Então vai tomar cafezinho em outro lugar, porque hoje ele não vai tomar pelo jeito.